Ganho bem, mas não consigo guardar dinheiro, gasto tudo e ainda, de sobra, tenho umas dívidas. Ixi, o que fazer aí nesse caso, hein? Vamos lá, vamos lá. Eu vou explicar aqui nesse vídeo aqui quais são, o que leva a pessoa a ter, sim, uma boa renda, uma excelente renda, mas chegar no final do mês, não ter, não conseguir guardar dinheiro, ter gastado tudo e ainda entrar na bola de neve das dívidas. Então, presta bastante atenção que, se esse é o seu caso, principalmente se você conhece alguém que está nessa situação, presta atenção que a gente vai falar justamente aqui nesse vídeo. Vamos lá? E é o seguinte, se é a primeira vez que você está aqui, lembre-se que esse é um canal de finanças e a gente fala, além de como sair das dívidas, investimentos, renda extra e essa questão que eu falo que é uma questão de educação financeira, uma questão de mentalidade. Então, inscreva-se agora aqui no canal para você receber essas informações, receber esses vídeos aqui e poder mudar, mudar a sua chave e no final ter um pouquinho mais de grana. Gosta de dinheiro? Então, vamos lá. Vamos falar aqui de como que as pessoas que ganham bem acabam acionando alguns gatilhos mentais e não conseguem guardar dinheiro. A primeira dica que todo mundo dá, e eu não vou ser diferente, é a questão do controle financeiro. Pô, é muito simples. Vai lá, faça o seu controle financeiro. Pronto. Acabou o vídeo? Não! Parece muito simples, né? Mas para fazer o controle financeiro tem lá uma pecinha entre a planilha, o controle, ali que é você. E muitas vezes ali, alguns gatilhos, algumas emoções que você sente e impede você de fazer o simples controle, o simples planejamento financeiro. E eu descobri que esses dois gatilhos, ele está ligado ao medo e ao prazer imediato. Como assim? O medo, o medo é o gatilho que faz, é o gatilho que pode fazer, o gatilho da ação e o gatilho da inação, ou seja, você não fazer. E por que esse gatilho está instalado em você? Porque se você olhar na sua história, você vai ver toda a sua jornada. Talvez você olhe para os seus pais e veja que os seus pais, por exemplo, não ganham como você ganha. Então, existe a lei da compensação. Então, existe esse gatilho, a sona. Ou o medo de você passar algo terrível que alguém da sua família passou, como fome. Isso te levou a estudar, isso te levou a entrar, eu digo assim, começar a trabalhar ardamente ali e poder ganhar muito dinheiro, mas dá aquela sensação de falta de espaço. E aí vem o prazer imediato. O que é o prazer imediato? É o consumismo. Você acaba por merecimento comprando várias coisas. Você sempre está achando algo para comprar, um carnê para ter. Tem gente que fala que a motivação é ter os boletos. Olha só, isso é o prazer imediato. Ou vai em uma loja, compra coisas que não precisa. Vai fazer meu corte de cabelo parecer mais caro. Pode usar com qualquer coisa. Seria um investimento. Gasta com várias outras coisas que talvez, se você tivesse um equilíbrio financeiro, ou eu diria assim, esse gatilho desse prazer imediato, você poderia aguardar. Então, não adianta nada você fazer um controle financeiro, mas se essas emoções, elas são afloradas, tá? Então, essa é uma questão que pode ser trabalhada. Uma outra coisa é falta de foco. Foco o quê? Num objetivo. Então, pessoas que não têm objetivos na vida, por exemplo, qual é o seu objetivo daqui cinco, dez, quinze anos? Qual é o seu objetivo financeiro? Quanto de dinheiro você gostaria de ter na sua conta de investimento? Caio, eu nunca pensei nisso. Está vendo? Isso foi uma falta de foco. E aí vem quando você tem foco. Tudo que você foca vai expandir. E tudo que expande, realmente é aquilo que a gente chama de roda da abundância. Você tenta estar abundante. O dinheiro é abundante. Você recebe em abundância. E o que você faz com ele? Então, aí a falta de disciplina. Muitas vezes as pessoas não têm essa disciplina de guardar porque elas não têm um motivo. Elas têm um motivo para gastar, mas você tem um motivo para guardar? Você tem algo que você pense no futuro? Por exemplo, às vezes você pode pensar nos seus filhos. Nos seus filhos, ah, pô, o que seria legal? Uma viagem? Uma viagem para a Disney? Como seria isso? Como ficaria todo mundo feliz? Ou você pense no futuro? Você se aposentando? Você ali na sua liberdade financeira? Ali tranquilo? Você saindo desse ritmo alucinante que você está levando para ter um bom ganho? Acredito que quem tem um bom ganho, às vezes, tem esse ritmo. Dependendo da crença que você tem. Lógico que as pessoas mais ricas, elas não precisam desse ritmo alucinante. Por quê? Elas colocam o dinheiro para trabalhar para elas. Mas você não. Você coloca o seu dinheiro para gastar. E aí não tem como. E aí vem o que eu chamo de procrastinação. O que é procrastinação? Fala, ah, agora depois eu vejo um curso de finanças. Depois eu vejo um curso de investimento. Depois eu assisto o canal do CAE. E aí você fica ali, né? Ah, não, depois eu faço isso. E isso entra numa zona de conforto. E até mesmo, né? Você pode se colocar como vítima. Ah, mas é assim. Eu separei. Eu tive um problema assado. Não, mas porque eu mereço? Porque eu trabalho muito? Então você se coloca na posição de vítima e não de protagonista. Quando você é protagonista da sua vida, você vai lá e faz. Simples assim. Você não fica mais empurrando com a barriga ou procrastinação e colocando o que a gente chama sujeira embaixo do tapete. E um grande problema desse tipo de pessoas é também dizer sim. Você fala sim para todo mundo. Ah, ligou o filho. Ah, preciso trocar de carro. Você vai lá e ajuda. Ah, o cunhado liga, pede empréstimo. Você vai lá e dá. Ah, fulano está lá, está com depressão. Você vai lá e compra. Ah, coitadinha, está com depressão. Vamos fazer. Então você ajuda todo mundo. Você é o famoso, eu lembro de uma novela, eu não lembro qual é o nome da novela, que tinha um Miguel. O Miguel é o cara que pagava lanche para todo mundo. Paga lanche para todo mundo, paga rodada. Então o cara lá, você é o Miguel, que paga lanche, paga tudo. Então ajuda todo mundo. Por quê? Ah, porque eu ganho bem. Eu sou a pessoa mais bem sucedida da minha família. E você se sente culpada e acaba querendo ajudar todos, querendo socorrer todos e diz sim para todos. Você pode ajudar as pessoas? Sim, mas dentro de um limite. Você tem que estabelecer um limite. Você coloca lá dentro do seu orçamento um valor que você vai ajudar. Simples assim. Não ajudar sem... Se você já não controla o seu orçamento, já gasta de uma maneira desequilibrada e aí mesmo assim ainda fica dando uma... Quem quer dinheiro aí com igual o Silvio Santos. Quem quer dinheiro, quem quer... Aí não adianta. O que vai acontecer? Você vai ter problemas financeiros. Você vai ter dívidas. Você vai começar a fechar no vermelho. Isso por quê? Porque é da sua mentalidade. Você é uma pessoa que se especializou em ganhar mais. Mas se você não se especializou em manter o que você ganha. Que a mentalidade pobre, infelizmente, é isso. A mentalidade rica é manter o que você ganha. Conheço pessoas que ganham muito dinheiro, mas não estão preparadas. Vou dar um exemplo. Ganhadores de Big Brother. Eles estão mentalmente preparados a ganhar aquela quantia de dinheiro num período muito curto? Ganhadores de loteria, eles estão preparados mentalmente? Não. Jogadores de futebol que ganham rios de dinheiro e acabam ficando na pobreza depois? Porque eles não prepararam a mente. Eles, sim, ganharam com o talento, ganharam com o esforço deles, mas a mente não estava preparada para isso. Então, uma coisa, se você ganha bem, uma das principais coisas é preparar a sua mentalidade. E ver quais são as crenças limitantes que você tem que desafiar. Quais são suas crenças limitantes? O que te limita a não fazer o dinheiro trabalhar para você, a não investir? E muito, e na maioria das vezes, pode ser a falta de conhecimento financeiro. Isso é simples de resolver. Falta de conhecimento financeiro é através, realmente, de ou com a mentoria, ou pedir ajuda. E tira um pouquinho desse orgulho de lado. As pessoas não querem ajuda. Ah, que um mentor, um consultor financeiro vai me ajudar? Sim, porque o consultor vai identificar quais são essas crenças que você tem. Qual é o seu desafio? Não é simplesmente de passar uma planilha e falar, preenche aí e depois você me passa. Se ele fizer isso, talvez não seja um bom mentor. Mas se é uma pessoa que escuta você, entende o seu processo, entende a sua história e honra isso, você pode realmente procurar. Inclusive, eu vou deixar um link aqui, se você quiser falar comigo, eu vou deixar um link. Você preenche o formulário que eu entre em contato com você, eu e minha equipe aqui. E eu vou deixar aqui também um link aqui nesse vídeo. Se você quer realmente começar a se organizar financeiramente, a gente tem a nossa planilha mágica com algumas aulas. E essa planilha mágica é uma planilha já focada nessa questão de organização. Pouca aí, de repente, eu sei de tudo isso, mas meu problema é a organização, tem também a planilha mágica. E aí, gostou desse vídeo? Eu sei que foi uma coisa que pode ter te tocado. Então, manda o like aí, comenta aqui o que você achou, porque a maioria das pessoas acham que o problema delas é técnico, é falta de uma questão de economia disso, mas na verdade está aqui dentro. Olhe para você, dentro de você, que eu tenho certeza que você vai começar, além de fechar no azul, começar a criar patrimônio, começar a criar investimentos, tá bom? Aqui é o Caio Galvão, tamo junto na missão, espero você no próximo vídeo. E aí